Olá, pessoal! Olá, família! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Deixa eu falar pra vocês uma coisa. Dia 14 agora de fevereiro é dia do quê? Valentine's Day! É isso aí. O que quer dizer esse dia? É o dia do amor! O amor, olha só, o amor é o ingrediente principal de uma família, hein? Amor, hein? É isso aí, gente. É como se fosse o dia dos namorados que nem tem aí no Brasil, que é dia 12 de junho, se eu não me engano. Isso mesmo, hein? É, né? Então, gente, só que aqui não é comemorado apenas entre um casal. É comemorado o dia do amor entre os filhos, entre os primos, entre os irmãos, mãe, pai, tia, avô, avô, né? Isso aí. É o dia, até entre amigos. Então, assim, é realmente o dia do amor, sabe? Então, é muito legal. Até nas escolas é bem legal que as crianças trocam, como fala cartão, né? Cartão, cartãozinhos. Eles trocam cartão, é bem legal. Então, realmente é o dia do amor. E, baseado nisso, a gente quer convidar vocês pra ir junto com a gente ver as coisas lindas que tem no mercado pra esse dia. É, isso aí. Não é? Então, bora lá! Olha só como já tá bem enfeitadinho. Cheio de coração. Olha, tá cheio de ursinhos. Quanta coisa linda! Olha só. Cheio de bichinhos. Olha o bear! Ai, ela, olha que lindos! Que graça, né? Gente, olha esse aqui! Ai, que cachorro mais lindo! Nossa, cuti-cuti! A Zoe que faz assim, gente, cuti-cuti. Né? Tá lindo! Lindo, lindo, lindo! Ai, tem um macaco aqui que também tá bem bonito, ó. E esses ursos aqui, ó. Eu falo ursos, bichinhos de pelúcia, gente. Esses bichinhos de pelúcia aqui tá 22 dólares. Panda. Panda. Ai, esse aqui, ó. Pega esse aqui pra gente ver. Nossa, tá bem colorido esse, hein? Ai, que lindo! Uau! Esse aqui também tá lindo, ó. Bem colorido. Por que você viu a coruja? Não. Nossa! Linda, hein? Linda. A Alana, isso aqui ia gostar, né? Ai, esse aqui é o bicho preguiça, né? Olha. Olha. É o bicho preguiça. Ai, gente, tem tanta coisa. Esse aqui, acho que não é daqui não, hein? Ai, a Zoe gosta de assistir esse desenhinho, ó. Ai, pra lá tem mais. Vamos ver pra lá? Pocató, pocató, pocató. Pocató, você vai ver. Ó, aqui tem esses balão. De coração. E, ó. Mais ursinhos. Que graça esse, né? Bonito, tigrão, né? Tigrão. É tigrão. Esse aqui é de coração. Coraçãozão, hein? Esse aqui também tá bonito, ó. Caixinha. Ah, esse aqui? Cupido. Rosinha. Tem um botãozinho aqui. Ai, que é uma musiquinha. Olha. Gente, olha isso. Até que é bonito, ó. Né? Oi. Olha. Ai, que gracinha. Quanto é esse? R$16,98. Ai, olha esse aqui. E aqui tem mais ursinhos. Olha a variedade de cartão, ó. Nossa. Gente, sou apaixonada por cartão, né, Ala? Eu sei bem disso. É. E aqui, ó. Que legal, hein? Cadê? Esse aqui são os kitzinhos que eles dão pras crianças, ó. No dia do amor. R$12,98. Ó, aqui tem da Patrulha Canina, tem da... Fronze. Homem-Aranha. Nossa. Legal, hein? Uhum. Ó, esse aqui. Onde? Aqui, ó. Uhum. Que bonitinho. Ah, tem no Scooby-Doo. É amor pra todo lado. É a Minnie, aham. Ó, dos Minnie's. E vem bastante coisinhas, ó. Vem garrafa. Esse aqui deve ser tipo chocolate, né? Quantos cartão? Né, Ana? Ela fala aqui pro pessoal que você sempre me dá cartão nas datas especiais. Cada vez que eu vou dar um cartão pra ela, eu fico, acho que uma hora, mas é só pra escolher um cartão especial mesmo. E, gente, ó. E os cartões que ele me dá é super lindo. Ó, que legal. Ele tem muito bom gosto. Aqui tem sacolinhas pra dar os presentinhos. Olha essa sacolinha que bonita. Ó, essa sacolinha tá R$0,98. A criatividade deles aqui é... É, bastante, né? É legal. Ai, olha, esse aqui, ó. Vem cá. Vou colocar em você. Ah, é. Esse aqui é assim, ó. Olha aí. Vou dar um desse pra você. Amigos para sempre. Pra você ficar agarradinho. E, ó. Tem muitos bichinhos. Olha. Ó, esse aqui. Nossa, olha. Parece que colar mão de rosa, né? Uhum. Esse aqui tá R$9,98. Ai, gente, não tem como eu não ficar apaixonada por essas coisinhas tão bonitas, né? Aqui tem mais. Aqui tem um em canecas, ó. Já vem com os bichinhos. Que bonitinha. Café. Uhum. Ó, o preço. R$4,98. Ai, olha esse aqui. Que lindo. Aqui tem mais, ó. Obrigada. Ai, olha aqui. Gente, eu ganhei um desse aqui, ó. Esses dias atrás. E nem era data especial, mas o Alan me deu um desse aqui. Só porque eu adoro bear. Adoro urso. Urso e cervo é comigo mesma, né, Alan? Ó, aqui tem mais quitezinhos, ó. Um balãozinho, bichinho e vem, acho que balinhas. Tá bom. Balinhas ou chocolate? Parece bala. É bala. Parece bala, né? É docinho, né? Olha esse. Pra quem gosta de cachorrinho, ó. De pet, ó. Dá um desse aqui. Bem legal. Olha esse aqui. É um chinelinho. Que graça. Esse aqui é pra colocar no olho, ó. Pra hora que for dormir. 9,88. Ó, tem assim. Muita coisa legal, né? Tem esses aqui, ó. Balãozinho. Ai, olha só. Eu vou vir comprar algumas coisinhas pra gente fazer no dia 14. Alguma coisa bem legal, ó. Né? Tem muita coisa. Também tem champanhe. Olha. Olha, Alan. É champanhe, né? É. É champanhe. Olha, é da Califórnia. E tem os copos, ó. Espumante. Love. Esse aqui, ó. De coração. 4,97. É um copinho modesto. Esse, é. Eu ia perguntar se é esse aqui, mas não é esse copo. É copo. E a champanhe é quanto? Eu acredito que deve ser 10,73. Tem outro preço lá em cima. Ah, é. Aham. Ó, tem assim também. Ó, estilosa ela. Cruzou, cruzou as pernas. Olha que legal. E o macaquinho. Tem plaquinhas. Olha esse baldinho. Que fofinho. 3,88. Ó. Olha aqueles ursos ali, Alan. Quem? Ah, esse aqui, ó. Esse aqui tá alegre. Olha só o sorrisão dele. 12,98. Uau. Bonito também. Uau, acho que eu tô vendo um bem grande ali, ó. Olha esse aqui. Ai. Olha o tamanho desse aqui, ó. Bonito, hein? Uau. Olha só. Ele é quase maior que eu. Muito lindo. 44 dólares. Olha isso. Um bom presente, né? Um baita do ursão, hein? E tem mais aqui, ó. Olha o tamanho desse. Um baita de um bicho preguiça. E tem um rosa. Vamos ver se é rosa. Ai, olha que lindo esse é. Que lindo. Ó. Uau. Parece uma saia, ó. E aqui tem mais ainda, ó. Tem da Patrulha Canina. O Mickey. Olha esse aqui. Ó. Ai, que fofo. Tem talento, hein? Aham. Ó. Que bacaninha. Estiloso, hein? Ó, aqui tem um bombeiro. Bombeiro tigre. Bombeiro tigre. Vamos ver o que ele faz. Ué. Oi. Que fofo também, hein? Legal. Cada coisa que eles inventam, né? Criatividade é demais. Olha esse. Olha esse aqui. É o sapinho. Ó, chocolate. Cinco dólares. Tem cachorrinho. Tipo um pirulito, né? É. Pirulito de chocolate. Ó, tem esses aqui, ó. Kitkat. Dois dólares. Será que é dois dólares ou é um dólar? Não. É dois dólares, né? Um dólar. Tem assim. Essas balinhas aqui é muito boa. São as minhas preferidas. Olha o tamanho desse chocolate. Nossa. Uau. Ó. Segura aí pra gente ver. Olha só. Nossa, lá. Vai estar lá de olho, velho. Aham. Muito, né? Gente, olha só o tamanho desse aqui, ó. Ah, mas só que eles... Acho que são pequenos, né? Aqui vem 18. Hum. Aqui vem lereca. 12,98. Mas mesmo assim, ó, é bastante. Uhum. Ah, aqui tem rosas. Rosas de chocolate, ó. Olha. Quanto essas rosas? Quanto tá? 3 e 12? 3 e 12. Uhum. Ó. Você já ganha uma rosa e já morde ela. Verdade. Essas aqui são bolachinhas pras crianças enfeitar do jeito que quer, ó. Pintar. Bem legal esse aqui. E aquele é de coração, ó. 7,98. O que será que tem aqui dentro? O que que é? Não dá pra abrir pra gente ver? Não dá, né? Uau, fiquei curiosa agora. É uma caixa misteriosa. Tcharam, tcharam, tcharam. Quanto é essa caixa? Abriu. Essa aqui. Não tem nada. Só um copo. Ah, eu acho que tá me enganando errado. É. Então tá, vamos... Vamos explorar, ver o que mais a gente vai encontrar. Olha só. É cupcake, né? Que bonitinho. As bolachinhas. Olha, tem essas aqui, ó. Três dólares. Hum, tem assim. Olha. Tudo bem colorido. Mais bolachinhas. Ali já mostrei. Esse aqui também tá bem legal, né? Esse corredor aqui, ó. Só de doce e chocolate. Né? Olha isso. Ó, adoro, ó. Forma de coração. Quanto que tá esse aqui? Cinco dólares. Ah, tem aqui, olha. Que legal esse. Olha. Ah, que bonito. Vem as canecas. Esse pegadorzinho. E a bolachinha. Legal esse, né? Tem bolacha com leite. Quase cadiu. Quanto será que é esse? Eu acho que é aquele que tá fora do lugar. Tá, né? Ó. Muita coisa legal e diferente. Nossa, olha aqui. Ferreiro Rocher. Decoração. Ferreiro Rocher, tá? Cinco e quarenta e oito. Olha o outro lá em cima. Ai, aquele lá tem o meu preferido. Gente, amo o Rafaelo. Ó. Que lindo que tá. Tá em todos, né? Aham. Rafaelo, Ferreiro Rocher. Esse aqui. Catorze e noventa e oito. Tem o menorzinho também. Esse aqui tá oito e noventa e oito, ó. Esse é só Ferreiro, Dani. Aham. Ai, não adianta. Esse aqui são os melhores, né? Ó, tem assim, ó. Treze e oitenta e oito. Olha, bem grande também. E tá bom preço. É, acho que sim. Tem esse aqui, ó. Cinco dólares. Essas caixas aqui, ó. De chocolate. Olha. Cinco e noventa e oito. Dá. Ai, olha que lindo. Nossa, que caixinha linda. Ó, você aproveita, come chocolate e aproveita a caixinha que é linda, hein? Catorze e noventa e oito. Olha esse aqui, Alô. Deixa eu dar um desse pra você, você não vai nem abrir. Vai guardar a caixa, né? É, pode ser. Olha, tem assim. Ó, aqueles ali, hein? Um desse. Esse aqui já é pequeno, ó. Uhum. Tem menor ainda, ó. Olha só, tamanhinho. Um dólar. Eu ia falar, nossa, mas esse preço aqui... Não, é esse aqui, ó. Um dólar. Uau! Achou grande aquele? Olha esse. Uma caixa com oitenta e quatro bombom. O preço? Dezenove e noventa e oito. Vai pra ser um chocomover, hein? Gente, olha. Não, olha o tamanho disso. Nossa. Que grande, hein? Grande, né? E tem assim, ó, que lindo esse, ó. Olha, cheio de rosa. Esse aqui tá nove e oito, noventa e oito. Coração pra tudo quanto alado, bombom. Essas aqui são chiques, ó. Aham. Tem assim, ó. Aqui, olha lá. Vou fazer uma declaração de amor agora. I love you. Ah, eu também, minha vida. Ai, olha aqui. Opa. Olha isso, ó. De controle. Deve ser bala? É. Tipo gelatina, né? Sei lá. Eu acho que é. Não sei não. As balinhas. Nossa, esse aqui. Gente, olha isso. Nossa, olha que bonito, hein? Já vem com uma joia. Podia ser de verdade, né? Pois é. Doze e noventa e oito. Ó, esse aqui também é chique, ó. Cheio de bombonzinhos. Nossa, que muita coisa legal, hein? Esse aqui também tá legal. Olha que legal. Vem com uma rosa de chocolate e dentro aqui são cheios de chocolate o bombonzinho, ó. E olha o preço. Oito e noventa e oito. Tá barato mesmo, hein? Aquele é um que eu queria ver um preço, ó. Olha. Sete e noventa e oito. Legal, né? Esse aqui é o mesmo. É o mesmo. Ó, esse aqui. Esse aqui já vem com a frigideirinha, ó. Frigideira, sério? É, em forma decoração, gente. Olha que legal. Eu acho um barato isso. Que legal. Já prepara ele na hora. E aí, você quer dar alguma coisa pras crianças? Olha só. Da Jojo. Tem do Mickey. Ó o Mickey. Vamos ver. Olha só que bonito. Vamos ver. Ah, vira Minnie. Nossa. Ó, que legal. E gostoso de brincar, hein? Legal, hein? Ó. Mickey e Minnie. Cinco dólares. Patrulha canina, ó. Baby shark. Tem assim, ó. Aí, se você quiser fazer uma brincadeira, não quiser dar esses aqui, você dá esses aqui, ó. Que são aquelas balinhas, assim, ardidas. Aquelas balinhas maravilhosas, né? Olha aí, ó. A gente tem um vídeo no canal, é... Que a gente tá com as crianças brincando e experimentando essas balinhas aqui. Aham. Foi um dos nossos primeiros vídeos. Muito legal, muito legal. Muito legal mesmo. Ó, daí tem assim, ó. Que vem com brinquedinho. Ó, esse. Nossa, olha isso aqui. Será que é com gosto de sebeira? Legal, hein? Que é, né? Olha, pode ser. É. Três dólares. Ai, que bonitinho. Olha só. Olha. Quanto dog. Eu e você, Yvinda. Esse aqui também é bom. Esse aqui é um gatinho muito bom. Uhum. Cinco dólares. Esse é de peixinho também. De peixinho, ó. De peixinho, ó. Ai, esse aqui é o mesmo, só tá virado. Achei que era... Que não era igual, era diferente. Ai, gente, tem muita coisa legal, hein? Ó, esse aqui. Que caixa chique. Caixa de presente com ferreiro dentro. Cheio de ferreiro. Onde será que tá? Quanto tá esse? Kinder Ovo, hein? Ó. 9,98. 9,98. Tem bastante ainda. Gente, esse aqui vai chegar mais perto do dia 14. Já não vai ter mais nada. Nadinha. Ó, moça. Então é isso, né? Ó, balinhas. De coração. É? Uau. Nem eu que não encaro uma dessa não, hein? E aqui mais chocolates. Mas esse aqui é o... Já é normal que tem dia a dia. Por que dia a dia? Gente, pelo menos aqui no nosso estado, todas essas coisas aqui que a gente mostrou agora, não tem no dia a dia aqui. É só mesmo nessas épocas especiais. O dia do amor. Né? Agora esses aqui eu sempre tenho o dia a dia. Esses aqui... Esse é normal. Esse é normal, aham. Tem mais rosas, ó. Só que essas são pequenininhas. Olha só. E tem várias cores aqui, ó. Tem roxo, rosa. 1,38. Olha. Ai, que graça. Não dá cada dia pra você. Deixa eu ver. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Eita, faltou. Mas já tá bom, né? Tá bom. Que graça. Muito bonito. Cheio de cores. Olha aqui. Olha o que tem aqui, Ala. O que às vezes a gente encontra nos dumpsters. Aham. Nossos amiguinhos, hein? É, ó. Unicórnio. Esses aqui são um dólar. Gente, tem potão assim, ó. De algodão doce, ó. Olha o tamanho. Três dólares. Ó, tem assim. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Ah, eu tô vendo o chapéuzinho aqui, ó. Vamos finalizar com o chapéuzinho. Olha aí, ó. Olha aí, gente. Pra finalizar com amor, hein? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? O que foi a intenção desse vídeo? É levar vocês junto com a gente ver as novidades que tem aqui. Pro dia do amor, né? É, isso aí com muito amor. Esse vídeo foi feito com muito amor e muito carinho pra vocês. Espero realmente que vocês tenham gostado, tá? Muito obrigada. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.